2018 foi o ano da oração na Batista Renovada e o Espírito Santo verdadeiramente nos levou a orar como nunca. Atravessamos vales e desertos, sofremos e choramos, mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Em 2018, clamamos e invocamos o nome do Senhor. Enfim, o ano terminou. E hoje, nós estamos aqui de pé e podemos declarar, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora temos pela frente um novo ano. E sabe para onde o vento do Espírito tem soprado? Para a família. Só teremos uma igreja forte, se primeiro tivermos famílias fortes. Só teremos uma igreja estruturada, se antes tivermos uma família estruturada em Cristo. Portanto, no ano de 2019, na Batista Renovada, será o ano da família. Neste ano, nós iremos buscar a Deus incansavelmente. Por mais unidade entre marido e mulher, por mais amizade entre pais e filhos, Por mais proximidade entre mãos, chega de procrastinar, chega de deixar para depois. Tenha pressa para ser feliz em seu casamento. Tenha pressa para ser feliz com a sua família. Viva intensamente cada momento em família. Porque você não sabe quando será o último beijo, o último abraço ou a última conversa. Em Malaquias 4, 6, a Bíblia diz que é urgentíssimo que o coração do pai se converta ao filho e que o coração do filho se converta ao pai. Declaramos pela fé que aqui, na Batista Renovada, em 2019, o coração do marido se converterá ao coração da esposa, o da esposa ao coração do marido, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Profetizamos que o ano de 2019 será o ano de reconciliação em família, gerando perdão, abraço, empatia e choro solidário. Povo de Deus, neste ano de 2019, tome uma decisão. Ega verdadeiramente a cruz de Cristo no centro dos seus vínculos familiares mais íntimos e profundos. Abra as gavetas fechadas, enclausuradas com amarguras guardadas. Deixe o Espírito Santo limpar, curar e escrever uma nova história em sua família. Você está pronto para o desafio? 2019, o ano da família. Batista Renovada, uma igreja que amorosamente acolhe e intencionalmente cuida. Batista Renovada, uma igreja que amor das elas a ouro. A CIDADE NO BRASIL